Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando Quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo, ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo, quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha, você gostou Vamos simbora amor, pague esse cara por favor Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando Quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo, ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo, quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha, você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo, quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha, você gostou Vamos simbora amor, pague esse cara por favor Vamos simbora amor, pague esse cara por favor Vai só ver o poeirão Eram 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 Tchau, tchau